Domingo é dia de votação. Mais de 150 milhões de leitores vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas 5.569 cidades do país. A votação começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde pelo horário de Brasília. O voto é obrigatório para pessoas de 18 até 70 anos no Brasil e facultativo para quem tem 16 e 17 anos. E quais são os documentos necessários na hora de votar, hein? O que pode, o que não pode levar para a cabine de votação? Quem não conseguir votar, como justificar para tirar todas essas dúvidas? A gente faz conexão com a secretária de comunicação social do TRE de São Paulo, Eliana Passarelli. Boa tarde para você. São muitas dúvidas. Quais são as principais que chegam até o TRE de São Paulo, Eliana? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Bem, muitas dúvidas, sim, nessa reta final. Principalmente, o eleitor tem dúvida, às vezes, se mudou ou não o local de votação dele. Então, é muito importante que antes de sair de casa ou já faça já isso, ele consulte o local de votação, o número da sessão eleitoral. Muitas vezes, um prédio, aquela escola deixou de funcionar, aquele local foi transferido, houve uma reforma. Isso pode ser feito pelo e-título, é um aplicativo da justiça eleitoral que tem muitas funções. Tem essa função do endereço da sessão eleitoral e também ele serve para outras finalidades, como justificativa no dia. Então, é importante que as pessoas se informem ou através dos sites da justiça eleitoral também. Eliana, uma outra dúvida é sobre o celular. O que pode e o que não pode? Bem, o celular não é permitido na cabine de votação. Então, o eleitor pode usar o celular se ele tiver o aplicativo. Só lembrando que o aplicativo tem que ser atualizado até sábado ou baixado até sábado. Então, ele pode ser identificado com o aplicativo se tiver foto no aplicativo, ou seja, se ele fez a biometria. Mas ele não pode entrar na cabine com o celular. Mesmo a pessoa que use o celular para um documento digital, que também aceita, CNH, URG. Então, ele vai deixar no local indicado pelo mesário. No caso do estado de São Paulo, nós teremos uma mesinha ao lado da cabine de votação, porque fica no olhar do eleitor, né? Ele vai votar, mas ele consegue ver onde está o celular dele. E ele vai votar, é muito rápido, ele sai e pega o celular. Mas não pode entrar com nenhum aparelho na cabine que possa revelar o voto. Então, o voto é sigiloso, é secreto. E também para que não haja nenhuma coação em relação ao voto desse eleitor. Eliana, uma outra dúvida que chegou para a gente aqui em relação à biometria. Quem não fez? Pode votar do mesmo jeito? Sim, pode votar do mesmo jeito, não há problema algum. Então, nós teremos aqueles eleitores que têm a biometria, que serão identificados pela biometria. Aqueles eleitores que não têm a biometria, mas a Justiça Eleitoral fez uma parceria com alguns órgãos de identificação. Ou seja, em determinado momento, a pessoa foi tirar o URG, foi tirar a CNH e coletar a biometria dela. Então, a Justiça Eleitoral também está importando esses dados. No caso do Estado de São Paulo, são 4 milhões de biometrias resultantes dessa parceria. E nós vamos testar nessa eleição. Então, se funcionar, vai para o cadastro do eleitor e ele não precisa comparecer à eleição só para fazer a biometria. E tem aqueles que não estão em nenhuma das duas situações. Eles não têm a biometria, também não estão nessa parceria ainda. Então, eles são identificados com o documento de identificação com foto. Aí pode ser o RG, pode ser a CNH, carteira profissional, certificado de reservista, passaporte. Todos esses documentos são válidos para identificar o eleitor que não tem a biometria. E mesmo que ele tenha a biometria, também precisa levar o documento. Isso é importante, porque primeiro ele é identificado pelo documento com foto. Então, não pode esquecer de jeito nenhum documento com foto. Agora, Eliana, a gente, claro, espera que todo mundo compareça às urnas, exerça realmente esse direito de votar. Mas se por um acaso a pessoa tiver um imprevisto, estiver em outra cidade, como é que faz para justificar, hein? Bem, quem está em outra cidade já tem um motivo justo para não votar, porque não está no seu domicílio eleitoral. Essa pessoa pode justificar no próprio dia. Então, ela pode justificar, é automática, ela não precisa anexar nenhum comprovante. Então, ela pode justificar ou pelo e-título, tem esta função, mesmo que seja um e-título sem foto. Ele pode justificar ou ele vai procurar um local de votação. Lá nós temos as mesas recepções de votos que podem receber a justificativa ou uma mesa especial para isso. Mas no caso, quando ele for presencialmente, ele tem que levar um documento também, a identificação. É importante que ele leve o formulário preenchido com o número do título e os dados pessoais. Essa é a justificativa do dia para quem está fora da cidade onde vota. Agora, eu estou na minha cidade, mas não posso votar. Tive alguma entrevista, lembrando que o voto é obrigatório, então só motivos justos devem impedir o eleitor de votar. Aí o eleitor tem um prazo de 60 dias para procurar a justiça eleitoral para justificar, ou pelos sites da justiça eleitoral, ou pelo aplicativo e título também. Mas aí, nesse caso, essa justificativa precisa comprovar qual o motivo que me impediu de votar. Se não, não tem prova, o eleitor terá que pagar uma multa para ficar quiso com a justiça eleitoral. O importante é ele regularizar a situação, porque em algum momento ele vai precisar dessa quitação eleitoral. Quando ele for tirar passaporte, obter empréstimos, empréstimos não se for modificado, mas fazer matrículas, estabelecimentos oficiais de ensino, tomar posse em concurso público, ele tem que estar quiso com a justiça eleitoral. É melhor votar e poder escolher os seus representantes. Agora, Eliana, o que o eleitor não pode fazer de jeito nenhum? A gente já falou em relação ao celular, mas, por exemplo, tem dúvidas sobre roupas também, né? E já vou emendar com uma outra pergunta, para você também responder por gentileza, que é em relação ao que fazer quando percebe que algo está acontecendo em desacordo com a lei eleitoral. Sim, tá. Então, o eleitor que ele não pode fazer propaganda, nenhum tipo de propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral no dia da eleição, ela não é permitida. Isso não se confunde com a manifestação individual dele na roupa, por exemplo, ele pode botar um adesivo do candidato dele, ou mesmo um broche, uma bandeira, mas é uma manifestação silenciosa, individual, como está na legislação, ela usa esses termos, ou seja, ele vai, vota, sai da sessão eleitoral e vai embora. Não fica em aglomerações, porque isso pode caracterizar a boca de urna. A boca de urna é crime no dia, então esses crimes podem ser denunciados pelo aplicativo Pardal, que é um aplicativo também que a justiça eleitoral deixa à disposição, né, de todos os interessados. Também pode levar ao conhecimento do cartório eleitoral, normalmente ele está no bairro, né, tem o cartório eleitoral, ou mesmo a polícia que estará presente a 100 metros da sessão eleitoral. Então, e o aplicativo também nesse dia ele poderá utilizar. Eliana, muito obrigada. Eu imagino a correria que deve estar por aí, mas foi muito importante ter você aqui com a gente para explicar, porque essas dúvidas surgem mesmo, não tem jeito, né, e é muito importante a gente esclarecer. Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço.